Chega mais que agora o papo é reto. 2023 foi o ano de retomada de direitos, você sabia? Esse assunto é sério e muito importante. Agora é um direito. Filhos e dependentes de vítimas de feminicídios menores de 18 anos podem receber uma pensão. Isso pra ajudar nas necessidades médicas, psicológicas e econômicas. Não é, amiga? É isso mesmo. Outro direito conquistado esse ano é o auxílio aluguel para mulheres vítimas de violência doméstica que precisam ser afastadas do lar. Mais uma forma de proteger o povo brasileiro é o Plano Juventude Negra Viva. É um plano super completo que pretende reduzir a violência letal e as vulnerabilidades sociais que atingem a juventude negra. Além de fornecer acesso à justiça, geração de empregos, educação, saúde, cultura, esporte, ou seja, bem completo mesmo. Ah, e tem um programa de proteção da saúde e dignidade menstrual. Um investimento de 418 milhões por ano. E também inclui outras ações, como, por exemplo, a inclusão em programas de proteção à saúde. Esses são apenas alguns direitos conquistados esse ano. Curtiu, né? Pois é, e vem muito mais por aí.